Olá pessoal, estamos de volta no segundo bloco do programa Sabores da Terra. Vamos para o churrasco, né Maria Augusta? Principal, né? Terminamos o primeiro bloco com a farofa, tá? A farofa já está na mesa, já está pronta. E agora nós vamos para o churrasco e para os molhos de cebola e de alho, beleza? Eu vou mostrar para vocês com a minha amiga Palmeirinha o que é a brasa, tá? A brasa, pessoal, é esse fogo aqui, ó. Que inclusive eu já pus até a grelha, mas é esse fogo aqui, ó. Você vê que não tem tanto carvão inteiro, tá? Ele só está na brasa. E é isso que é o fogo ideal para o nosso churrasco, beleza? Agora, pessoal, aqui nós temos uma maminha, beleza? Que eu vou pegar, inclusive, uma faca que os sabores da terra ganhou. Dá um presentaço, dá um center. Obrigado, Omar, obrigado, Cleia. E nós ficamos sabendo que foi comprado no Shopping M.A. Aí, Guta, olha que beleza. Rapaz, obrigado, Omar, obrigado. Obrigado, é um center. Vamos ver se é boa agora, né? Vamos lá? Bom, aqui, pessoal, o louco, ó. Pelo amor de Deus, toma cuidado com o que eu falo aqui, hein, Guta? Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse excesso, ó. Esse excesso de pele que tem na maminha. Que se a gente assar com ela, ela vai enrijecendo e ela fica dura a carne, beleza? Então a gente tira o máximo possível, tá bom? Para a gente... Essa gordurinha é boa, Guta. Essa gordurinha é boa. O que é ruim, realmente, é essa parte, essa fibrinha aqui, ó. Tá? Essa fibrinha aqui, ó, é ruim. Tá? A gente acaba tirando ela, a gente tira, ó. É simples, fácil e tranquilo. Tá bom? Vou pôr aqui no prato, ó. E essa... E o churrasco de hoje é muito simples, pessoal. Eu vou fazer essa maminha inteira, só no sal grosso e na pimenta, Guta. Nossa, eu vou usar pimenta. Tá vendo, pessoal? Milagre, gente. Que milagre. Eu vou usar uma pimentinha. Vai, vai. A certeza vai chover amanhã. Vai. Né? Segundo... Tem um meteorologista fazer um par de equipe agora? Tem. Marcelo Ribeiro? Conhece Marcelo Ribeiro ou não? Não, nunca ouvi falar. Falou que vai chover amanhã. Amanhã chove. Ó, vamos ver. Vamos ver que segundo celular dele ali. Vai chover. Bom? Rapaz, que faca bom, hein? Gostei, hein? Bom, aqui não tem segredo. Sal grosso. Sal grosso. Beleza? Aqui, ó. A gente dá uma besuntadinha. Beleza? Dos dois lados. Depois, pessoal, não tem problema de se errar no sal. A gente bate. Se for muito, é só tirar. E se for um pouco a menos, tá? A gente põe um pouquinho. Vamos só. Beleza? E a pimenta do reino, só um pouquinho. Só para dar um gostinho. Seu zanato. Pois é. Bom, se for um jeito. E agora, a gente vai, vamos colocar para esse lado de cima, tá bom? Para esse lado aqui, para baixo no fogo, para a gente ver. A gordura para baixo. A gordura para baixo. Tá? É de 15 a 20 minutos de cada lado. E daí que a gente vai, eu vou mostrando para vocês como é que vai ser. Tá bom? Vamos lá? Vitor, vem comigo. Aqui, no nosso lado, para cima. Beleza? Deixar, está os 30 centímetros do fogo. Esse é a distância ideal do fogo, se não estiver muito forte. Beleza? Vamos para a picanha? Vamos lá, Vitor. Vamos para a picanha comigo aqui, ó. Bom, pessoal, agora a gente vai para a picanha. A picanha, da mesma forma, a Maria Augusta está aqui. Mas essa picanha, eu vou fazer diferente. Não vou pôr sal nela agora. Eu vou selar ela primeiro. O que é selar? Eu vou dar um choque nela aqui, bastante nesse fogo alto, com a gordura para baixo. E depois eu venho, vou picar ela, botar como bife e eu salgo. Beleza? Vem comigo, vem comigo, Vitor. Aqui, nossa picanha, da mesma forma, sem tempero, sem nada. Beleza? A hora que ela chegar e ela selar, eu falo para vocês que a gente vem dar um close nele. Beleza? Bom, Guta, vamos aos molhos? Vamos aos molhos? Molho do quê, meu amor? Então, eu vou começar pelo molho de alho. É. O que eu queria passar? Dois limões. Ah, tá. Dois limões. Está aqui, galerinha. O alho. Alho. Está aqui, eu estou ligado. Tá? O que mais? E vamos pôr o liquidificador aqui? Perto de você. Perto de mim. O liquidificador. Beleza? Está bom, diretor? Beleza. Ó, vou ligar nossa torre. Torre de tomada, pessoal. O cenário novo não é para qualquer um, não. Não. Aí, Guta. Beleza. Nossa torre está aqui. Aí, só mostrar aqui para o pessoal de casa, o seguinte, o alho para esse molho, a gente tira a alma do alho. Quero mostrar para quem não sabe. Então, close aqui, diretor. Beleza. O que é? Eu vou ter que virar essa carne aqui, eu vou pegar na gaveta ali o nosso pegador, gente. E o nosso pegador, a nossa coisa. Do alho. O Victor vai me mostrar aqui, ó. Beleza. Vamos lá, mostra para o amigo, tá? A alma do alho é essa partezinha branca aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é o que dá o amargor do alho. Que fica com aquele gosto, né, Guta? Com aquele gosto. Com aquele gosto forte do alho. Três dias na boca, né? Sim. Então, tudo que a gente vai fazer, que a gente não quer que fique muito forte, a gente tira essa partezinha branca aqui, que é a alma do alho. Olha, aqui vão dois dentes de alho. Dois dentinhos. Esse molho é super fácil, não tem segredo. Inclusive, já foi feito no programa. Já, já foi feito. Esse molho já foi feito no programa, nós vamos fazer novamente para você aí de casa. Para quem não assistiu, para quem assistiu, relembrar. Ó, aqui tirando. A alminha do alho, do alho. Beleza. Aí, esse molho, ele não tem absolutamente nenhum segredo. A gente vai colocar aqui dentro. Os dois dentinhos. Os dentinhos. Ok. Uma pitada de sal. Quer dar o limão aqui? Eu vou pedir para você que é um papai forte. Ah. Espremer de dente assim. Ô, galera. Limõezinhos. Para cada dente de alho, é meio limão, tá, gente? E aqui, eu estou fazendo duas receitas. Porque a receita básica é um dente de alho, meio limão e dois dedos de leite. Só que eu estou fazendo ela dobrada. Então, aqui eu tenho quatro. Limão, leite e alho. É. Aí, galera. Tá o leite. Tá? Ok. Aí, aqui. Deixa eu bater. É só bater. Isso. Encaixou, encaixou. Agora encaixou. Encaixou. Tá. Aí, aqui, a gente bate primeiro o alho, o sal, o limão e o leite. E depois, que é a pegada. Que é dar o fio de azeite até chegar no ponto. O ponto é quando o liquidificador trava, tá? Então, aqui, ó. Tá bom. Só porque ele está batendo mais um pouco. Esse. Esse é o ponto. É quando o liquidificador... Não tem segredo. Tá. Quando o liquidificador trava lá, ó. Ele fica esse creme. Tá pronto. Beleza. Show de bola. Aí, gente, aqui eu vou pegar uma vasilhinha aqui. Ah. E a gente vai pôr um pouquinho na geladeira, tá? Até na hora de ir. Tem o charme da geladeira aí. É. Até na hora, ó. Tá vendo a consistência dele? Bem branquinho, bem cremoso. Show. Tá. Então, aqui... Beleza? Geladeira. Geladeira. Ok? Bom, pessoal. Vou tirar da nossa... Baixar a nossa torre aqui. Agora. Qual é o próximo mono, Maria Augusta? Agora vamos de cebola. Vamos de cebola. Beleza. Só tirar aqui, ó. Dá uma... Tirar aqui. Coisas pra lá. Quantas cebolas, Guta? Ah, umas quatro, Marquito. Uma. Posso ir adiantando aqui? Pode. Nossa faca maravilhosa. É só cortar a rodela? Isso. Tá. Tem o... Isso daí também? Conta pro pessoal de casa. Então, assim, gente. Pro molho de cebola, a gente vai usar umas quatro cebolas. Poderiam ser seis, se elas tivessem menores. Então, a gente vai usar quatro, tá? Cortadas ao meio. Vai abrindo pra mim que eu vou... Ah, tá. Então, cortar ao meio. Dá só uma licencinha. Ah. Que eu vou pegar aqui. Que a gente vai cortar em rodela. Isso. Aí você vai colocando aqui. Beleza. Aqui eu tô fervendo a água. Fininha assim, ó. Tá bom? É, não tem necessidade de ser muito fininha. Tá bom sim? Faca maravilhosa, hein? Pô, até outro nível, não? Essa aí é... Ó. Então, daí a gente faz o quê com essa cebola, né? A gente vai colocando ali, depois a gente dá um choque de água quente. E depois um choque de água fria. Bom, Guta, muito bem. Terminamos as quatro cebolas. Quatro cebolas. Beleza? E agora? Agora? Explicar por que você faz. Ó, não cortei muito fino, tá, galera? Tem de tudo, na verdade. Não tem necessidade. Aí o que a gente faz? A gente dá uma soltada nela. Ok. Com as mãos mesmo. E aí, nós vamos, com todo o cuidado do planeta, colocar... A água. Esta água já servida. Beleza. Aqui. Muito bem. Pra que isso? Pra tirar um pouco... Ardência. Ardência. Perfeito. Quanto tempo escaldou isso? Vai ficar escaldado ainda? Mas aqui tem o suficiente pra fazer isso que eu tô fazendo. Dá uma desmanchada com gás. É um minuto. Isso. Ó. Tá? Porque também se deixar muito bem... Ela cozinha. Não é o objetivo, né? O objetivo é ela ficar crocante. Tá? Né? Aí, eu vou pedir pra você, que é um cavaleiro, pra você escorrer essa cebola pra mim e dar um banho de água fria nela. Beleza. Vamos lá. Ó, pega com o pano, porque você provavelmente tá... Vitor, vem comigo. Que a gente vai até a pia, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Tá. É a nossa cebola. Beleza. E mostrar um detalhe da nossa nova decoração, né, Guta? Nosso cenário novo. Esse cenário novo é outro nível, viu? Vamos lá? Vamos escorrer? Vamos escorrer aí. Pode cair na tábua, né, Guta? Que é pra isso, né? Beleza. E... Banho de água fria. Beleza? Uma duchinha. A nossa cebola. Agora, pessoal, a Guta me ensinou que tem que dar um banho de água fria. Belezeira? Vamos lá? Vou pegar pra vocês aqui, ó. Dá pra dar uma lavada nela? Eu até posso fazer assim com a mão. Ah. Dá pra vira de baixo. Como a gente falou, não tem problema da tábua. Beleza. Tá? Tá bom? Tá. Preciso de você passar uma água aqui. Legal. Bacana. É isso aí. E escorrer bem e trazer ela aqui pra mim. Bem escorridinha. Vamos lá. Tô chegando com a cebola aí, Gutinha. Beleza? Aí, ó. Aqui, pessoal. Volta pra cá. Que agora a Guta vai temperar. Beleza? É isso aí. Vamos lá, Guta. Tempera aí, então. Aí, aqui nós vamos colocar sal. Sal fino. Sal fino. Beleza. Orégano. Ok. Opa, deixa eu pegar aquela pimenta que tá ali. Opa, essa é a pimentinha, galerinha. A pimenta a dedo de moça. Opa. Aí, galerinha. O que você quer que eu faço com isso aqui, Guta? Você vai cortar metade dela. O quê? Isso. Aí você vai me dar uma banda dela com semente e uma banda sem semente bem picadinha. Aqui, gente, é Timituri, tá? Isso aqui é fácil de encontrar em qualquer loja de tempero. Bom, você pediu uma banda com... Com uma banda assim. Beleza? A gente fica bem picadinha. Bem, bem, bem miudinho. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui azeite. Bastante azeite. Vinagre. Só vou pegar uma colher aqui. Pode jogar aí pra mim. Aí, pessoal. Beleza? Cuidado. Vocês estão fazendo o que eu estou fazendo aqui, ó. Que a mão de vocês vai ficar... Que já está irei no meu olho. Beleza? Aqui, ó. Aqui. Show. E aí, Kitor, pra finalizar, me dá aquela salsinha que sobrou ali da nossa hortinha. Também na... Tipo o Matheus França. Ixi, então vamos ligar pra ele, meu. Nada como um verdinho. Vamos dar um abraço pro nosso amigo, né? Nosso parceiraço, Matheus França. Matheus vai fazer umas programações legais com a gente. Vai, vai sim. Parceiraço top nosso. Guta do céu. Que faca, hein? Ó. Pode jogar aqui. Pessoal da Ocente, muito obrigado. Foi a melhor coisa que aconteceu até hoje na minha vida. Foi só um preto com faca. Pode jogar aqui pra mim. Vamos lá. E está pronto o nosso molho de cebola. Ó que beleza, linda. Gente, olha que molho maravilhoso. Pra comer, ficou o nosso... Dá um close com a palmeirinha. Beleza? A palmeirinha está aqui. Olha que close lindo. Acabou. Nosso molho é isso. Está pronto. Vamos pro nosso... Sua parte está feita. Sua parte está feita? Quero ver a sua. Vamos ver a minha. Eu vou pro fogo aqui, galera. Olha o nosso fogo como é que está. Nossa! A nossa picanha, a nossa maminha. Agora eu vou falar pra você, Vitor, vem comigo, que eu vou pegar esses... Primeiro, eu vou fatiar a picanha, como eu disse pra vocês. Aqui é a nossa picanha. O que que ela está selada? O que que é o selar? É dar um... É fazer essa casquinha que eu fiz em volta dela. Pra quê? Pra que o suco dela, né? Do sangue fique dentro dela e que não resseque. Agora, Guto, eu vou pegar essa carne e vou cortar em bife, que é o que a gente vai voltar pra churrasqueira. Beleza? Está dando close aí, diretor? Gente, olha essa saca. E olha, na verdade, a nossa picanha está quase que... Olha, olha que delícia, Maria Augusta. Olha que delícia. São pedaços, realmente são grandes, assim, pra gente poder voltar e conseguir ter um mal passado. A turma é do mal passado aqui, né, Guto? Só você que é do bem passado, né? Só é do bem passado. Bom, agora eu vou voltar cada bife com o sal grosso, que está aqui. Beleza? Só sal grosso. Só sal grosso, Guto. Essa picante, só sal grosso. Beleza? Agora vamos virar ela novamente. Você está vendo que quando eu cortei, olha o tanto de sangue que tem na tábua. É esse suco que estava dentro dela. Beleza? Vamos lá? Agora eu vou voltar em forma de bife para a churrasqueira. Uou! E a nossa picanha em forma de bife. Nesta aqui. Agora, pessoal, é dois, três minutos em cada lado. É rapidinho. Entendeu, Guto? E com a maminha, a gente vai fazer o mesmo, tá? A maminha, a gente vai fazer o mesmo. Só que eu vou cortar em bife um pouquinho menor, tá? Mais fino. Para a gente chegar ela, inclusive, mais rápido. Essa maminha está pronta. Se a gente quiser ir descascando, Guto, aqui, olha, também pode ser uma opção para a gente servir. Vamos descascando, olha. Arruma um bol para a gente que a gente já vai descascar assim, olha. E daí a gente vai temperando, tá? A gente vai temperando conforme vai descascando. E aqui a gente consegue fazer bem passado, mal passado, a turma do bem, a turma do mal. Né, Guto? Olha que delícia. Vamos colocar aqui. Vamos, vamos pôr, vamos pôr aí, olha. Aí, olha. Opa, errou aí. Aí, olha. Então aqui, pessoal, temos a nossa fraldinha. Fraldinha não, desculpa, maminha. Beleza? Aí, olha. E agora, como eu descasquei, Guto, eu vou ter que temperar de novo. Porque o tempero ficou todo nessa primeira casquinha, entendeu? Deu água na boca, hein? Deu. Aqui, olha. Vamos pegar mais um pedacinho aqui, olha. Cara boa. Beleza? Agora, mais sal grosso. E volta para churrasqueiro. E volta para churrasqueiro. Poderia ter sido cortado em bife também, né? Poderia ser cortado em bife também, beleza? Beleza? A pimentinha do reino. Show. E vamos para churrasqueiro. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, a gente vai finalizar a nossa picanha. Que já tem dois minutos de um lado. Vou virar ela aqui, olha. Para ficar mais dois minutos do outro lado. Aí, a gente vai pôr um rabo intervalo. E a gente volta no terceiro bloco, no último bloco. Para... Hora da verdade, beleza? Hora da verdade. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Hora da verdade. Sabores da Terra, nova temporada. Oferecimento. One Fibra, fibra ótica da One Center. E Água Boa, fonte águas de Santa Bárbara. Entre as melhores do mundo. E Água Boa.